Opa, Rodeiro do Mumbuca, primeira noite, 13 de abril de 2023, nós estamos aqui no meio do Breta, Breta que chama esse lugar aqui, nós estamos aqui com o Guilherme, Guilherme? Guilherme Albuquerque, da cidade de Cotia. Guilherme Albuquerque, peão, monta, montaria, boi, cavalo? É, touro, boi. Monta, touro. Guilherme, faz tempo que participa dos eventos? Faz tempo, tem 10 anos já. Sei, qual a colocação, qual a melhor colocação do Guilherme nos eventos, nas provas da Top 20? Rapaz, teve ano passado só, fiquei em duas etapas seguidas em terceiro lugar lá em Cordeirópolis, bom, está tendo bastante evento agora da Top 20. Maravilha, essa é uma etapa da Top 20, né? Isso, isso, é uma etapa. Maravilha, e aqui do meu lado esquerdo? Que é o Marcelo Generoso, da cidade de Conchal. Conchal, também faz parte, faz tempo da Top 20? Comecei ano passado. Perdeu o circuito Top 20, que reúne os 20 melhores rodeios do interior do estado de São Paulo, e tem a final e tem um grande campeão, que ganha um brêmio maravilhoso, né? Então, eu praticamente sou novo, tenho apenas 20 anos. Ano bem, comecei bem, fui finalista aqui em Mambuca, fui finalista em Porto Ferreira, campeão em Ribeirão Bonito, e venho vindo bem nos campeonatos. Vamos ver agora esse ano, né? E monta em touro ou cavalo? Em touro também. Maravilha, então eu tenho que agradecer aqui o Guilherme. Obrigado, Deus abençoe. E boa sorte. Valeu, Deus abençoe. Valeu, e agradeço a você também, e seja boa sorte. Obrigado, Deus abençoe a vocês. Rodeio do Mambuca.